A gente tá aplicando em todo o mofo da casa esse produto da veja aí, o produto aqui é o veja, né, ela já aplicou aqui nos cantinhos, ó, aqui ainda tá um pouco mofado, né, esse canto aqui tava bem mofado, esse aqui também, ó, já sumiu tudo, na outra casa a gente usou isso aqui Sabadão é dia de quê? De lavar roupa, ó o estado do bicho, sujaço, enquanto não terminar ali, né, é que também deu uma sujada boa, mas bem menos que lá, né Bom, hoje a gente quase se deu mal porque tinha uma quebrada, mas aí pelo menos uma só foi suficiente pra poder lavar as roupas, porque tinha pouca coisa Jogou até a mala lá dentro Vim aqui conhecer a Smart Fit de Tua, muito bacana, só que eles não aceitam o dia em pé, só o total peça Então é isso, deu pra conhecer a Smart Fit de Tua, abastecer o carro lá no meu posto de confiança, enquanto ele lava a roupa Agora eu vou tirar a roupa da lavadeira, já apitou o celular, pôr na secadora e daqui a gente vai em casa, almoça, daqui 45 minutos a gente tá aí de novo pra poder pegar a roupa pronta Alguma coisa deu errado, né, tá funcionando aqui, a gente vai lá com 3 minutos Olha que brasinha legal A brasinha azul Olha, 6 minutinhos, velho, pra gente chegar, esperar o cara pedir e o cara dar o nosso pra gente comer Muito bom, é rapidinho, tá de parabéns aí, Burger King de Tua E de pastel do Pão Tá aí o nosso Whopper A nossa batata, essa batata do Burger King é bem melhor que a do Mac Nós temos aproximadamente 15 minutos para comer, 6 minutos para chegar até a lavanderia e aí pegamos as nossas roupas Perfeição é você e é E a perfeição está em você 38 mil nesse par de máquina aqui, ó Seca rápido, mas é caro pra porra, né Interessante, não faz muito barulho, né, essas máquinas Um SP2 Vermelhinha Linda E aquele ali eu não sei qual que é, um Calhambeck Eu queria um assim mais, né Muito legal, né Coisas que nunca terei Bom, como eu suspeitava, olha só o que aconteceu aqui Soltou a cola, não foi nem o velcro, foi o velcro que soltou, foi a cola Aqui já dá pra ver, olha só Soltou Música Música Música